Oi gente, tudo bom? Então, eu sou a Soraya Mameda Eu passei pela primeira fase do caso Tendo para a entrada do Real Show Fique em Casa E para passar para a segunda fase Que é a entrada da casa E representar a cidade do Maputo Preciso muito, muito, muito do vosso voto Então, eu não prometo lá dentro Ser tipo Tire uma característica específica Tipo, a briguenta, a chorona, não sei o que Mas, disso tudo Serei sempre eu Não importa em qual fase, por que motivo Serei sempre eu Então, preciso muito do vosso voto Para representar a cidade do Maputo Votem, votem, votem em mim Que não é o Soraya Pende E também, esta é uma oportunidade de mostrar O meu eu Que muita gente não conhece E Votem em mim, tá bom?